Você sabia que gostar de ler é um hábito que se adquire quando criança? Por isso, para incentivar a leitura, a empresa Rousselot criou o projeto Oficinas Criativas. E quem conferiu de perto esse projeto foi a nossa repórter Daiana Coelho. Televisão, celular, tablets, computadores e jogos eletrônicos. Esses têm sido o passatempo preferido da garotada nos dias de hoje. Por conta disso, o hábito da leitura tem ficado cada vez mais de lado. E para incentivar as crianças a ler, a fábrica Rousselot criou um belíssimo projeto social. Promoveu a entrega de 280 coleções de contos infantis, distribuídos nas escolas Cimi Picapau e Francisco da Silveira Franco, no Distrito de Arcadas, interior de São Paulo. Olhinhos atentos na pedagoga e autora Cátia Vieira, que através do fantoche, contou a história do jacarezinho Timóteo. Da boca dele saía, só virou música e poesia. A Yasmin e o João gostaram tanto que já tem até seus personagens favoritos. Eu gostei da jacarezinha, porque ela conversou com ele e ajudou ele a parar de assustar as pessoas. O jacaré, porque ele era mal e ficou bonzinho. Cada aluno ganhou uma coleção contendo três livros. O objetivo do projeto é despertar o desejo de ler nos pequeninos, através de conto de histórias. Cátia, como que foi para você participar desse projeto lindo como escritora? É sempre uma novidade e é sempre a oportunidade de estar formando leitores. Como essa história foi baseada em uma criança da vida real, acho que você notou que todas as crianças se identificaram de alguma forma com algum dos personagens. E é aí que está a chave de formar os leitores. É nos primeiros anos de vida que se deve incentivar a paixão pelos livros. Fazer a criança e o jovem tomar gosto pela leitura é um dos desafios dos educadores e pais deste século. Sempre quando ela chega com as tarefas dela na minha casa, o que eu faço? Ela aparece com um livrinho, eu ajudo ela na leitura. Aí, às vezes, eu não leio para ela, porque senão ela fica com preguiça de ler, entendeu? Para poder incentivar, porque se a gente lê tudo, para eles, eles não aprendem a ler, não. Aqui na escola nós temos bastante projeto, né? E temos graças a Roselô, que é uma excelente parceria, que vem colaborando com a gente. Já tivemos outros projetos, que eles fizeram oficina para os professores. Os professores passaram para as crianças, né? E hoje foi direto com as crianças. Então, é muito gratificante e só vem acrescentar todo o trabalho que a gente realiza com essas crianças. A Yasmin e a Letícia já sabem que ler é muito importante e, desde cedo, demonstram o prazer pelos livros. Eu gosto de ler, mas eu ainda não sei. Então, aí eu estou aprendendo, aí eu junto as letrinhas e consigo ler. Eu gosto de aprender a ler, porque quando eu crescer, eu quero ajudar minha filha a ler. A importância da leitura na educação infantil é muito grande, pois ela tem a capacidade de formar cidadãos ativos na organização de uma sociedade mais consciente e crítica. A ideia realmente é estimular a leitura, incentivar essa parte cultural que é tão importante para as crianças, para o nosso país. Nós acreditamos que, com esse projeto em específico, nós estamos estimulando os professores a desenvolver cada vez mais o hábito da leitura e, também, de uma forma um pouco mais singela, estamos provendo a doação dos livros, que vai possibilitar os alunos terem o material para poder realizar essa leitura. Como já dizia Rubem Alves, um livro é um brinquedo feito com letras. Ler é brincar. Ler é brincar. Ler é brincar. Tchau, tchau.